Anualmente tem uma comissão encargar para trazer paquete no navideio. Essa aqui está tomando lugar algum ano acaba. Essa comissão se chama Comissão Páscoa Feliz. Para meio de essa aqui, eu quero agradecer a cada membro da Comissão Páscoa Feliz, agradecer a todos os chefes e os comerciantes, que é possível para o F1 Racing, e já sabe, o último, todo mundo é sumamente exitoso. Então, eu quero agradecer a cada membro da Comissão Páscoa Feliz para criar diferentes paquete no navideio, e isso aqui não chega na família de mais necessidade. De viajar, eu quero agradecer a todos os cidadãos e também os comerciantes, que ainda desejam ajuda com um produto ou outro, que pode tomar contato com 567-1083, e ainda nos busca o produto aqui, e nós criamos algo bonito e assina para a família de mais necessidade também para o uso desse saque. É um produto que nós nos enfocamos em um produto de necessidade básica, por exemplo, arroz, funci, arinha de pão, suco, bolo de comida, cor, bife, spum, número 8, toda essa categoria de produto que podemos usar em combinação, e não se considerar isso aqui não básico, e não é básico tradicional, de maneira que o bolo é um sonho ou um pão de crema, isso aqui não é a comenda. Os membros da Comissão botem um número central, 567-1083, vou por chamar o número aqui, ou 565-33-17, então, agora, muitas pessoas saem agora que eu vou desejar de colaborar com um ou dois produtos, tudo isso aqui não é bom para vir, pois, ao fim e ao cabo, tudo isso forma um paquete grande para nós poder fazer a família feliz. É a deadline, e o último dia, o dia 18, tenendo na conta que nós estamos fazendo entrega de paquete aqui, dia 19 e dia 20.